A linda do Brasil Isso aqui é um pouquinho do Brasil Nesse Brasil que canta e é feliz Feliz, 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 é Também um pouco de uma gasta Que não tem medo de fumaça Que não se entrega não Olha o jeito na cintura que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Olha o jeito na bolada que ela sabe dar Olha o jeito na mão que ela sabe dar Morena, amor, que me faz pena Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Morena, boa, que me faz pena Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Isso aqui é um pouquinho do Brasil Nesse Brasil que canta e é feliz Feliz, 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 é Também um pouco de uma raça Que não tem medo de uma raça Que não tem medo de uma raça Que não se entrega não Que não se entrega não Que não se entrega não Olha só o remelejo que ela sabe dar Olha o jeito na mão que ela sabe dar Olha só o que ela sabe dar Olha só Morena, boa, que me faz pena Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Ô Magda, ela é boa Obrigada Magda Obrigada Irã Simões por ter me acompanhado aqui hoje Parreira também por ter me acompanhado no Hino Nacional Muito obrigada Obrigada Silva, obrigada Lúcia Obrigada a todos pela participação Magda Parreira dançando Isso Aqui Oi Oi É um pouquinho de Brasil Acompanhada pela belíssima voz De Valéria Eva Fala pra gente Seu esposo tá aqui vendo você Assim tão linda, não é isso? Tá Tá Qual é a emoção de estar representando o Brasil Aqui agora na Palexpo em Genebra? Olha, é sempre muito importante Representar a cultura brasileira Fora do nosso país Porque eu acho que isso é Pra gente que mora fora, né Que tem aquela saudade do país É muito cativante Seu performance foi maravilhosa, né Quantos anos você tá aqui na Suíça? Dezesseis anos Tem filhinhos? Tenho um filho De quantos anos? De dezesseis Olha gente, que mãe linda Parabéns pra você Magda, parabéns pra sua esposa Parreira Que é um músico maravilhoso E muito obrigada por vir com sua beleza Representar um pouquinho do Brasil Deixa um recado aí pra Silvia Pra os brasileiros que estão aqui E pra Vangonil TV Olha, eu agradeço a Silvia pelo convite E a todos os brasileiros Que estão aqui presentes Venham todos participar Porque é um momento único De estar um pouquinho mais perto Do nosso país E muito obrigada à TV Por essa entrevista Por essa oportunidade que vocês estão me dando Muito obrigada Magda Fique conectado conosco Brasil, Brasil Diretamente da Palexpo em Geneve Brasil, Brasil Diretamente da Palexpo em Geneve E... E... Obrigado.